O que é a DISE? Para que ela serve? Então explica agora para os nossos internautas, doutor. Bom, a DISE de São Bernardo do Campo é a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes. Além da DISE, dentro da mesma delegacia nós temos o SIG e a Antisequestro. Eu vou explicar. A DISE é a delegacia responsável pelo combate ao tráfico de entorpecentes, a todos os crimes de tráfico que ocorrem aqui no município de São Bernardo. Concomitantemente a isso, também é função da DISE estar investigando os crimes contra o patrimônio. Então roubo de veículo, roubo de carga, grandes receptações, crimes patrimoniais vinculados ao crime organizado também são da competência da DISE. Então nós acumulamos a competência. Nós temos a competência da investigação sobre entorpecentes e a investigação do crime sobre o patrimônio e os demais crimes vinculados à quadrilha ou bando. E por derradeiro, nós também temos a responsabilidade de atuar em todos os casos de sequestro da região. Nós poderíamos dizer que a responsabilidade da DISE de São Bernardo é atuar diretamente nos crimes, não necessariamente nos crimes de maior repercussão, mas nos crimes que demandem uma investigação mais elaborada. Os distritos, eles têm por função importantíssima e fundamental, dar um pronto atendimento ao munícipe. Então a pessoa que procura ali o sétimo distrito de São Bernardo, o quinto, o terceiro, que mora nas imediações ou que sofreu um crime nessas imediações, ela precisa de uma resposta imediata, que é a função do distrito policial. A DISE é o que nós temos por delegacia especializada. A função da especializada, no linguajar popular, digamos assim, seria investigar os grandes crimes. Mas seriam as investigações mais elaboradas e vinculadas a essas três áreas. A área de entorpecentes, a área patrimonial e ao sequestro. A CIDADE NO BRASIL